Salve, manos! Beleza? Aqui é o Renan, trazendo mais um vídeo pro canal. Desejar deixar seu like, curta, se inscreva e compartilhe pra não perder nenhum vídeo. Antes de começar o vídeo, novamente, aquele recadinho bacana pra você jogar o campeonato de MyClub da PlayerOne, meu querido. É isso mesmo, você que tem Playstation 4 e Xbox One, a inscrição é gratuita e começa agora dia 19. Então, corra que você pode ganhar premiações, meu velho. O link de Playstation 4 e de Xbox One tá aqui na descrição, é só clicar, já cai direto na página da PlayerOne, se cadastra, é gratuito e boa sorte. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é pra falar sobre as faces do Pass 21. Já estamos na DLC 4.0, logo, logo vem a DLC 5.0 e talvez possamos ter a link esperada DLC 6.0. Mas, por enquanto, a confirmada é a 5.0 que deve estar chegando no começo de abril. Em breve eu trago mais informações pra vocês, mas hoje é sobre faces, né, velho? No Pass 2020, pra vocês terem uma noção, em DLC a gente teve quase 400 faces, novas, entre assim... Não novas, né? Aquelas faces que voltam, algumas são novas, outras são um bigodinho, um refeito, um cabelo refeito. Mas, faces aí adicionadas no total foram cerca de 400 faces. E, nesse Pass 21, não deve ser diferente, tá? Por enquanto, a gente já tem, com a DLC 4.0, 303 faces que chegaram ao jogo, entre novas, refeitas, né? Desde a DLC 1.0 até a DLC 4.0 e esse número deve chegar a 400 ou até passar um pouquinho mais as 400 até o final do ciclo do Pass 21, devido às DLCs, tá? Nosso amigo William, ele fez uma thread muito bacana lá no Twitter, falando exatamente aí, dando mais ênfase dessas faces, né? Pra gente ter noção, dessas 303 faces adicionadas, 245 faces foram de jogadores que jogam na Europa, né, cara? A Konami dando ênfase à Europa, óbvio, é normal, né? Afinal, os jogadores mais conhecidos são na Europa, mas o mercado sul-americano é o que mais vende, cara. E ela focou muito pouca, né? Na Ásia, por exemplo, recebeu 42 faces. E na América do Sul, cara, somente 13 faces chegaram na DLC 1, 2, 3 e 4.0. Olha só a diferença brutal de 245 faces da Europa pra 13 faces da América do Sul, cara. Não tô nem falando do Brasil, tô falando da América do Sul como um todo. Isso, de fato, é muito vergonhoso, tá? Ele ainda fala que das ligas europeias, que mais recebeu faces foi a liga inglesa, obviamente, com 48 faces adicionadas. Já na Ásia, a liga, né, que mais recebeu foi a AFC Champions League. Na verdade, a competição, né, que recebeu 25 faces, sendo que 19 foram o AFC Tóquio, do Japão, que foi o time que mais recebeu face até agora. A CSL foi a liga asiática que menos recebeu, com faces ao total de 7, cara. Já na América do Sul, o maior mercado da Konami, onde mais se joga pés, foi o continente que menos recebeu face. O Brasileirão foi a liga que mais recebeu, entre 9 faces, sendo 3 do Flamengo. Já o campeonato da liga, tanto de Manor, como a liga chilena, não receberam nenhuma face, cara. De fato, é muito vergonhoso mesmo, né? Vamos esperar que a Konami foque em trazer faces do nosso campeonato brasileiro, da América do Sul como um todo, a partir do PES 22, ela muda esse conceito aí, de só ficar focando em faces da Europa. Óbvio que tem que focar, óbvio que tem que trazer faces da Europa. Como eu falei, lá estão os maiores jogadores, mas a América do Sul não pode ficar defasada. Eu também continuo acreditando que na DLC 5.0, e se tiver uma 6.0, vai continuar esse foco aí com jogadores que estão jogando a Eurocopa, jogadores da Europa, mas torcendo para que no PES 22, a América do Sul receba um carinho, uma atenção especial da Konami. Deixa seu comentário aí, um grande abraço, valeu, se inscreva no canal, é nóis, tamo junto, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho